Bom, agora vamos falar de um assunto importante para o Carnaval e para a evolução da nossa sociedade. O combate ao racismo. A festa aqui em Salvador contará com a atuação forte da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Aqui no estúdio quem traz mais informações pra gente é a secretária Fábia Reis. Seja muito bem-vinda, secretária. Bom, não é porque é Carnaval que o trabalho do combate ao racismo para. Na verdade, ele se intensifica, não é verdade? Justamente. Então, olá, olá vocês de casa. Essa campanha, a CEPROMI traz muito uma mensagem direta, que é o Carnaval Sem Racismo, em que a gente trouxe o nosso equipamento, que funciona durante todo o ano, também para funcionar no Carnaval. O centro de referência Nelson Mandela, ele está lá, ali junto com também a Secretaria de Justiça, na sede do PROCON, que fica na Avenida Carlos Gomes, uma das principais avenidas. E lá, nessa sede, nós teremos equipes internas acolhendo as denúncias pelos telefones do centro de referência 71 31 17 74 48 e também pelo serviço da ouvidoria do Estado, que é o 0800 284 0011. E, auxiliando ainda essas equipes que estarão internamente recebendo essas denúncias do racismo, nós teremos equipes... Que tipo de situações a gente pode identificar? Ter o acesso negado pela condição de ser negro ou negra no Carnaval, também no processo de seleção para trabalhar nos blocos, seja como recepcionistas, seja como produtores, tiver alguma vinculação que faça alusão que essa pessoa foi cerceada desse direito ou dessa oportunidade de trabalho por conta da sua cor. Então, se a pessoa, por exemplo, suspeitar que ela está sendo privada de qualquer coisa por conta da cor da pele, só essa suspeita já é digna de fazer uma denúncia, né? Exatamente, porque ela pode ligar, inclusive, para relatar o que está acontecendo e a nossa assessoria jurídica, também de psicólogos, de assistentes sociais, vão saber orientar e chegar a um entendimento de tipificação, se há ou não racismo. E isso não é feito com muita facilidade. Por isso, requer também um trabalho nosso integrado com uma rede de combate ao racismo, que aí integra o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, também o Ministério Público, porque nos ajuda, então, a auxiliar na identificação dessas questões. Agora, secretária, quem pode fazer a denúncia? Apenas quem sofre com o racismo, quem sofre essa ação racista, ou quem viu também alguma situação, também pode denunciar? Pode denunciar. Nos dois casos, a pessoa diretamente que ela foi vítima, ou alguém que viu, por exemplo, situações estruturais, as situações de agradantes, por exemplo, de cordeiros, isso também tipifica um tipo de racismo institucional, em que não está assegurando os direitos daqueles trabalhadores ali no espaço do carnaval, os trabalhadores ambulantes. Então, tanto a gente pode ligar para relatar essas situações, para que a gente possa ir dando a visibilidade, chamando a atenção e notificando as pessoas responsáveis diretas, como também, óbvio, a pessoa diretamente se sente violada. E aí, o que pode ser usado como prova, por exemplo, numa situação dessa? É muito importante que as pessoas se cerquem de testemunhas, se elas puderem fazer os vídeos, né? Hoje a gente tem um equipamento à mão do celular, pode gravar, mas é muito importante que ela possa também pegar as testemunhas para auxiliar depois na fundamentação do processo. A gente orienta que as pessoas que forem vítimas de racismo, elas vão à delegacia, faz um registro, um boletim de ocorrência, e esse material, esse instrumento é usado também para que a rede possa ir montando o processo e acompanhando. É muito importante coletar esses dados também, para a gente ter as estatísticas, com estatísticas em mãos, poder se fomentar mais políticas públicas, pensar mais sobre determinado assunto, né? Sem dúvida. Hoje o centro de referência, ele já quantifica 290 casos que a gente acompanha, são 192 só de racismo, os outros quantitativos referem-se à intolerância religiosa. Então, o que a gente quer é um carnaval, que a gente possa respeitar a diversidade, respeito o outro, e fique atento. Por isso, o nosso serviço estará lá, através dos telefones que a gente já fez a referência, e também equipes dando essa orientação e percorrendo o circuito para ficar de olho em situações de violação de direitos humanos, de racismo. Muito bem, então, Thailes, o Centro Nelson Mandela e Itinerante estão percorrendo os principais locais, pontos da cidade do Carnaval de Salvador, também tem as equipes também que vão estar nesses circuitos, fazendo essa abordagem sobre o que tipifica o racismo, sobre quais situações devem ficar alertas, e também o canal de denúncia pela ouvidoria do Estado, que aparece aqui na sua tela, esse número que aparece aqui agora na sua tela. Ok, secretária, muito obrigada pelas suas informações, bom Carnaval, bom trabalho para você. E agradeço a parceria da TVE, 60 horas de Carnaval, então muito obrigada. Pois é, muito obrigada, até a próxima.